Opa! Temos atualizações sobre como se alimentar dentro da Campus Party. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar para aquele seu amigo que está com dúvidas, tem que se atualizar sobre a alimentação na Campus Party. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Tech Dicas. Agora vamos fazer uma atualização dos vídeos que a gente tem sobre alimentação dentro da Campus Party. Bom, vamos começar primeiramente sobre o pacote de alimentação. O que mudou basicamente é o preço dele. Se você quiser saber mais informações sobre o pacote de alimentação, veja o vídeo que está ali no card sobre o pacote de alimentação. O valor para essa edição é de R$ 350,00 e começa no almoço da terça-feira, dia 12 de fevereiro, e vai até o jantar do sábado, dia 16 de fevereiro. Agora falando sobre a Marmotex, também está aparecendo o vídeo aqui falando sobre as outras formas de alimentar dentro da Campus Party. A Marmotex está vendendo suas marmitas, suas Marmotex, por R$ 20,00 e tem como código de desconto, só que ele funciona só até o dia da publicação deste vídeo, domingo dia 27 de janeiro. Você utiliza o código que está aparecendo na tela ou está na descrição do vídeo, Marmopare12, que você ganha um desconto de R$ 3,00 em cada uma das suas marmitas que você adquirir pelo sistema. Mas esse código, como eu falei, funciona só até este domingo, então corre lá! Bom, agora a gente tem que falar sobre a questão daqueles restaurantes que tinham no Iambi, que eram fixos dentro da estrutura, ou seja, o restaurante panorâmico e aqueles lanchonetes que ficavam na estrutura do Iambi. Na estrutura da Expo Center Norte não tem isso, então não vai ter mais aquelas alimentações. Porém, nós temos uma coisa bem bacana. A Expo Center Norte fica do lado do shopping Center Norte, Então, você pode se alimentar lá na Praça de Alimentação do Shopping, que tem vários restaurantes, também tem fast foods como Burger King, dentre outros, e outros tipos de restaurantes. Você pode comer lá. Mas além disso, você também pode comer, sabe aonde? Você pode comprar comida no supermercado. Junto ao Shopping Center Norte tem uma unidade do Carrefour, que você vai poder fazer compras lá de refrigerante, de comida, coisa e tal. Só que lembre-se, para entrar dentro da Campus Party, não pode ser alimentos perecíveis. Tem que ser alimento não perecível, e claro, de categoria snack. Não me venha aparecer com um saco de feijão dentro da Campus. E tem mais uma dica, essa é a dica do José Fernandes, lá do Campuseiros Clube, da comunidade do Campuseiros Clube. Seguinte, em volta do local do evento, o Expo Center Norte, tem restaurantes que você pode ir lá, poder se alimentar. O que é recomendado para você? Dá uma olhadinha, pega o contato lá pelo Google Maps, você vê lá o local do Google Maps, que você consegue identificar esses restaurantes e se informe. Às vezes você pode se alimentar lá, pegar um plano assim, para ficar mais barato. Bom, sobre a atualização de alimentação para o CPBR12, é por isso. Aqui finda-se... Olha só que bonita a palavra, finda-se. Aqui eu finalizo o vídeo sobre a atualização de alimentação do CPBR12. São as dicas que eu estou passando para vocês. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários esse vídeo. E principalmente, se você tiver alguma dica que ainda não seja esse vídeo, também deixe nos comentários esse vídeo, para poder melhorar ainda mais para os outros campuseiros que vão assistir esse vídeo. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que está desatualizado sobre a questão de alimentação do CPBR. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho